É o Deus no meu amor Espírito, Espírito Que desce todo o mundo Nem come, nem me dá a amar a ti Que desce a mim de novo Espírito, Espírito Que desce todo o mundo Nem me dá a amar a ti Amém, amém, amém Nem me dá a amar a ti Amém, amém 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 Legenda Adriana Zanotto